E por que aconteceu esse apagamento da deusa Acherá? Dentro do estudo que ela fez e do que vem apresentado na Bíblia, houve a reforma de Josias, lá no Livro dos Reis, e aí ele mostra o quê? Que dentro da reforma de Josias, do rei Josias, era importante o fortalecimento de Havé, porque, consequentemente, como era o Deus que representava a dinastia dele, ele procurou fortalecer o seu reinado através de um único Deus, o Deus único, que seria Havé. Então ele procurou fazer essa reforma e tirar todos os outros deuses. Você vê que é muito citado na Bíblia essa questão, esse debate, esse embate, na realidade, entre Havé e outros deuses. E dentro desse embate acabou ocorrendo a separação, o divórcio entre Havé e Acherá. Acherá foi relegada, foi apagada, e passou-se a se cultuar exclusivamente só Havé. Foi uma reforma que ocorreu por volta do século VII, antes, lá era comum, antes de Cristo, a mesma coisa. E dentro dessa cultura, houve um grupo, que ali o patriarcado, que a gente chama, que é um grupo de pessoas ali, que estavam junto do rei, do rei Josias, ela parte desse pressuposto que houve realmente essa reforma, e dentro dessa reforma houve um grupo que cercava o Josias. e era um grupo masculino, de sacerdotes, de pessoas ali do gênero masculino, que ficou em torno do rei Josias e fez essa exclusão das personagens femininas, colocando em segundo plano, excluindo a Deus, a Acherá. 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 A CIDADE NO BRASIL